E para dar abertura a esse tema tão polêmico e tão necessário de ser discutido, nós vamos conferir um VT que foi veiculado pelo programa Sempre Feliz há um tempo atrás. Nós vamos rever esse VT e nós vamos conversar sobre ele. Vamos lá conferir? Seus direitos, ele precisa ter o direito à vida. Ele tem o direito de crescer, de sorrir, de chorar, de lutar, de reivindicar, de viver. Meu filho é uma bênção de Deus, é um presente de Deus, ninguém pode substituir. Eu não penso coisa melhor do que isso não, é o amor de Deus em mim, para mim. Há 19 anos a comerciante Elizabeth Gomes foi surpreendida com uma gravidez indesejada. Esse filho é uma criança que veio de um relacionamento, praticamente um estupro. Então, onde que eu fiquei é muito psicologicamente abalada. Foi muito difícil, complicado. No início foi difícil aceitar a gravidez, mas a fé em Deus fez com que Elizabeth suportasse a gestação. Eu fui para o médico e eu fiz o exame e constatou que eu estava grávida. Aí eu fiquei transtornada, porque numa situação dessa, ainda grávida, e fiquei muito péssima. Foi terrível. Uma coisa que me chocou, saber que eu estava grávida de uma pessoa que eu não conheço. Perguntaram para mim, por que você não tirou essa criança? Por que você não fez o que deveria ter feito? Porque não é uma coisa que você desejava. Não teve nem amor no caso. Eu falei, não. Eu acreditei naquilo que Deus estava fazendo. Eu primeiramente deixei nas mãos daquele que é poderoso para dar vida e tirar. Assim que Israel nasceu, Elizabeth apaixonou-se pelo bebê. Procurou pelo pai e fez um único pedido. Que ele amasse o próprio filho. Eu falei com ele, olha, eu estou aqui. Eu te chamei aqui porque você precisa conhecer seu filho. E eu não quero, não preciso de você. Eu não quero nada de você. Só quero que você seja meu amigo. Porque eu tenho um Deus por mim. Tenho braços fortes e tenho um trabalho. Então eu creio que não preciso muito de você. Se quiser dar a sua amizade para nós, é necessário. Israel também não guarda mágoa do pai. Com a experiência da mãe, ele tem uma certeza. Eu vou ter para mim, para um futuro, quando eu tiver minha esposa. E eu vou ter para mim que eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho que ter um cuidado maior com a minha esposa, um zelo maior. Porque mulher é mais frágil. Mulher é mais sentimental. Por isso você tem que ter aquele cuidado, aquele zelo. Aquele amor maior por ela. Cumplicidade, carinho, dedicação. Uma chance a uma nova vida. Israel é a prova de que o amor supera todos os desafios. Eu penso que a pessoa que eu me tornei, acho que está melhor do que eu poderia ter sido. Porque eu vi o quanto minha mãe lutou para me ter, para eu estar onde eu estou. E por isso eu vejo que, por isso eu já acho que eu sou uma pessoa melhor. Uma história de superação realmente. E o que muitas vezes levaria uma mulher a optar pelo aborto. Essa valente guerreira aí mudou a história, bancou essa gravidez e está aí o resultado, né? Que menino precioso, né? Tão jovenzinho e já com uma maturidade em relação ao sentimento e tal. Mas como é que é? Como é que funciona? O aborto na nossa legislação, né, professor Wanderlei, só é permitido em casos de... Em dois casos. Que é no caso de risco de morte para gestante ou no caso de estupro. São as duas únicas exceções que a lei brasileira faz para permitir o aborto. Agora, eu já ouvi dizer que nesses dois casos, ainda o processo para identificar o caso é muito lento. Uma menina, parece que recentemente, há coisa de um ano, um ano e meio atrás, foi estuprada e tentaram fazer o aborto, mas aí a coisa foi rolando por causa da burocracia e a gravidez chegou a seis meses ou quatro meses, não sei. Pode ser, complicou. E aí ela foi feita o aborto. Mas imagina o trauma dessa menina, ainda mais acentuado, já por causa da gravidez avançada. Seis meses ela já tinha uma gravidez, um menino, um feto bem desenvolvido. Se bem que nessa questão da vida... Não interessa o tamanho. A concepção, ela, uma vez acontecida... Já há vida. A criança já está ali. Então, não há diferença entre uma concepção que acabou de se constatar que aconteceu o encontro do espermatozoide com o óvulo e a fecundação ou um feto de cinco, seis meses. Porque a vida já está ali instalada. E essa questão não é uma questão muito polêmica. Nossa. Porque tem situações e situações. Eu, particularmente, sempre me manifestei contra o aborto. Sempre. A minha posição é essa. E sempre digo que sou pela vida. Inclusive, nesses dias agora, há um rebuliço muito grande. Porque a presidente Dilma Rousseff nomeou para a Secretaria Especial da Mulher a ministra Eleonora Minicucci. Que é uma abortista, assim... Em gênero, número e grau. Aliás, ela mesma confessa ter feito dois abortos na sua vida. Olha, aborto no Brasil dá prisão de até dez anos. É crime. Embora nós não tenhamos, ou pelo menos eu não conheço ninguém que esteja preso pela prática do aborto. Não a mulher em si, mas pessoas que até fazem o aborto, ou alguns médicos, ou pessoas que se propõem a fazer, esse sim. Mas no caso da mulher em si, que também acaba por cometer o crime em função da lei, é a lei que criminaliza o aborto, eu vejo que nós temos aí uma situação delicada ao termos hoje no governo uma ministra declaradamente a favor do aborto, que fez dois abortos. Portanto, na minha visão, reconfessa. E se reconfessa, ela não poderia estar onde está e ocupando o cargo que está ocupando, uma vez que ela mesma foi quem disse que fez esse aborto. Há muitos anos, é claro, alguém pode dizer, não, mas prescreveu. Eu acho que está lá no currículo dela isso. Quando no seu tempo de guerrilha e tudo mais, ela ficou grávida e por duas vezes ela fez aborto. Então, nós temos feito um apelo, eu tenho feito isso aqui, outros também têm feito isso aqui do nosso estado. Na Câmara Federal, um grupo também já se levantou pedindo a substituição dessa ministra. Circulou, inclusive, na imprensa, que ela fez curso sobre aborto na Venezuela. Ela, de certa forma, desmentiu isso na semana passada, também pela imprensa. Mas, chegou a ser noticiado isso. Eu até, numa das minhas falas na Assembleia, aqui em Minas Gerais, eu disse que ela é doutora e é mestre, é mestre e doutora em abortologia. Por quê? Não só fez dois. E no caso dela, foi em função do engajamento dela na atividade, no movimento político que ela defendia, não era porque tinha lá um feto com malformação ou coisa dessa natureza. Era mais no sentido de deixá-la mais livre para continuar as atividades dela na bandeira política que ela defendia na época. Eu não sei, por exemplo, o governo tem uma preparação, vamos supor que a menina foi violentada e ela não quer matar, mas não quer criar essa criança. O governo tem uma preparação, pastor, para esse tipo de coisa, tipo, eu vou gerar essa criança, ela vai nascer, mas eu quero entregar para o governo. Não, não, não é entregar para o governo, porque o governo mesmo não pode receber. Tem hoje, a adoção, todos sabem, e uma pessoa hoje, se ela quiser... Mas algo preparado para isso. Tem, tem, tem políticas nesse sentido. Porque eu entendo a menina que foi violentada não querer ter um fruto dessa violência. Eu até entendo isso, o que eu não acho que justifica o aborto, em hipótese nenhuma. Mas ela tem essa opção... É um direito dela. É, ué, tem um menino que ela fica lembrando o tempo todo do dia que ela foi violentada. Mas não matar a criança, mas... Então, ela tem uma estrutura, peraí, eu vou gerar então, porque eu não quero matar, porque eu não acho justo, a criança não tem culpa, mas eu também não quero conviver com ela. Qual a solução que essa menina poderia ter? Pois é, seria no caso aí do ar. Mas nós conhecemos muitas histórias também. Aliás, essa história que foi mostrada agora. Linda a história. Nós conhecemos muitos casos de pessoas, de mulheres que sofreram violência sexual, ficaram grávidas e levaram a gravidez adiante, tiveram seus filhos e vivem com eles assim uma vida maravilhosa. Mas aí também nós temos que observar o seguinte, se o número de abortos desses casos, ele é maior do que o aborto, vamos falar assim, inconsciente. Por irresponsabilidade melhor. Como o pastor Wanderlei disse, eu quero ter uma vida mais livre, então eu decido abordar, porque agora eu não estou preparado, eu não quero ter um... O aborto está sendo quase considerado uma opção anticoncepcional. Isso não é verdade? E o número desse aborto, eu creio que deve ser muito maior do que em casos específicos. Vamos analisar uma coisa agora. Lamentavelmente nós vamos ver isso. Vamos ver isso. O carnaval está acabando. Nossa! Quantas moças grávidas vão aparecer? E dessas? Quantos abortos vão acontecer? Porque elas não querem que os pais saibam, que a família saiba, que os amigos saibam. Imagine só, no silêncio dessas clínicas clandestinas, quantas vidas serão tiradas. Eu tenho aqui uma história que eu queria pedir permissão à Helena para ler, Helena. Por favor. É uma história até, eu diria conhecida, talvez não tão conhecida, mas que pressupõe o diálogo e, aliás, no caso aqui não seria nem um diálogo, é um monólogo de um feto com a sua mãe. E ele diz assim, carta de um bebê abortado. Uau! Oi, mamãe. Tudo bom? Estou bem, graças a Deus. Faz apenas alguns dias que você me concebeu em tua barriguinha. Na verdade, não posso explicar como estou feliz em saber que você será minha mamãe. Outra coisa que me enche de orgulho é ver o amor com que fui concebido. Tudo parece indicar que eu seria uma criança muito feliz. A mais feliz do mundo. Mamãe, já passou um mês desde que fui concebido. E já começou a ver como o meu corpinho começa a se formar. Quer dizer, não estou tão linda como você. Mas me dê uma oportunidade. Estou muito feliz. Mas tem algo que me deixa preocupado. Ultimamente, me dei conta de que há algo na sua cabeça que não me deixa dormir. Mas tudo bem. Isso vai passar. Não se desespere. Mamãe, já passaram dois meses e meio. Estou muito feliz com minhas novas mãos. E tenho vontade de usá-las para brincar. Mamãe, me diga o que foi. Por que você chora tanto às noites? Por que quando você e o papai se encontram, gritam tanto um com o outro? Vocês não me querem mais? Ou o quê? Vou fazer o possível para que me queiram. Já se passaram três meses, mamãe. Te noto muito deprimida. Não entendo o que está acontecendo. Estou muito confuso. Hoje de manhã, fomos ao médico e ele marcou uma visita. Amanhã. Não entendo. Eu me sinto muito bem. Por acaso, você se sente mal, mamãe? Mamãe, já é dia. Onde vamos? O que está acontecendo, mamãe? Por que você está chorando? Não chore. Não vai acontecer nada. Mamãe, não se deite. Ainda são duas horas da tarde. Eu não tenho sono. Quero continuar brincando com minhas mãozinhas. Mas, ei, o que esse tubinho está fazendo na minha casinha? É um brinquedo novo? Olha. Ei, por que estão sugando minha casa, mamãe? Espere, essa é a minha mãozinha. Por que a arrancou? Não vê que me machuca? Mamãe, me defenda. Mamãe, me ajude. Não vê que ainda sou muito pequeno para me defender sozinho? Mãe, a minha perninha está me arrancando. Diga para eles pararem. Juro a você que vou comportar bem e que não vou mais te chutar. Como é possível que um ser humano possa fazer isso comigo? Ele vai ver só quando eu for forte e grande. Aí, mamãe. Ai, mamãe. Já não consigo mais. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Me ajude. Mamãe. Já se passaram 17 anos desde aquele dia. E eu daqui de cima observo como ainda te machuca ter tomado aquela decisão. Por favor, não chore. Lembre-se que te amo muito e que estarei aqui te esperando com muitos abraços e beijos. Te amo muito. Seu bebê. Tenhamos consciência. Digam não ao aborto. O aborto é assassinato. Agora faz o resto do programa. Agora se vira e faz o resto. Aqui, não pode botar nós dois no mesmo programa. Se vira e cuida com o resto do programa agora. O autor é desconhecido. Essa história é muito forte. Tá doido. Essa história é muito forte. Coisa, Leandro? Quatro. Quatro. É complicado mesmo. Gente, a gente precisa de uma pausa aqui. A gente vai pedir um intervalo para a gente se recompor. Tá bom? Vai pensando nessa história. Como ela impactou a gente. A gente espera que ela fale. Ela diga alguma coisa para você. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Encontros. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao programa Encontros. Nós terminamos o primeiro bloco agora. Nesse programa nós estamos falando sobre o aborto. E o primeiro bloco terminou de uma maneira muito comovente. A gente, o pastor Wanderlei, leu aqui o que seria uma suposta carta de um bebê que foi abortado. É claro que isso é uma ficção. Mas a gente fica imaginando que se um bebê tivesse a oportunidade de se expressar... A gente só se emociona porque sabe que seria exatamente isso. Exatamente isso, né? Então, é uma coisa que mexe muito com a gente. Hoje, o aborto tem sido tratado com muita naturalidade. A gente sabe que as clínicas clandestinas estão em franco crescimento. E eu queria dizer de um ministério, o ANG, é assistência a mulheres com gravidez indesejada? Indesejada também. ANG, assistência a mulheres com gravidez indesejada. Na verdade, o ANG, ele faz um... É maravilhoso o trabalho mesmo. Na verdade, eles colocam um anúncio e falam que se você... Deseja, eles colocam um anúncio no jornal, circulação... Gravidez indesejada... Se você deseja abortar, ligue. É como se fosse um anúncio de uma clínica. De uma clínica de aborto. E quando essas mulheres, então, muitas delas, movidas por esses motivos que o pastor Wanderlei falou. Às vezes, não quer expor para a família, tem medo, fruto de uma inconsequência. Ou até mulheres mesmo... Fruto de uma relação adulta, às vezes. Outras, até mesmo dentro do contexto do casamento, mas que já tem muitos filhos. Ou que não planejou aquela gravidez para aquele momento. Enfim, essas mulheres têm procurado a ANG pensando, então, que é uma clínica de aborto. E chega ali, elas recebem uma outra abordagem. Olha, fica com o seu bebê. E olha, Helena, nós fizemos uma matéria há pouco tempo sobre isso. E é uma atitude que marca a vida da mulher para sempre. Eu sei porque, algumas vezes, eu ouvi relatos de mulheres na Casa Pastoral, na Lagoinha, falando sobre quando abortaram. E, às vezes, tinham 20, 25, 30 anos. E aquilo é uma marca como se fosse no dia. Ou seja, é real todos os dias da história da mulher. E, pelo outro lado, a gente... Ano passado, se não me engano, foram 30... Eu não tenho o número certo, mas 30 crianças nasceram. E, verdadeiramente, nós podemos falar assim... 30 vidas nasceram, porque seriam 30 mulheres que iriam abortar os seus filhos e procuraram um anjo. E receberam apoio e levaram aquela gravidez até o final. E aí, o mais maravilhoso é a alegria da mãe. Eu acho que é uma alegria dupla. Eu tenho certeza disso. Porque a mãe pega o bebê nos braços e ela se depara com um sentimento duplo. Esse é o meu filho, que eu dei vida, mas eu dei vida de novo. Ou seja, sendo redundante, né? Duas vezes eu dei a vida a essa criança. Eu impedi que ela fosse morta, eu gerei e agora eu carrego nos braços. Então, a gente percebe que isso marca tão tremendamente a história da mulher. E eu posso dizer e afirmar assim... Eu sou contra o aborto. Eu sou a favor da vida. Eu creio que há solução, tem esperança, tem suporte, tem ajuda. A igreja está aí para ajudar, o anjo tem feito isso, tem adoção, tem várias saídas. Eu acho que principalmente a mulher, quando ela descobre uma gravidez... Eu posso falar que eu já passei por esse processo quatro vezes, né? Apesar de ter vivenciado isso dentro de um casamento feliz. As emoções de uma mulher grávida, elas ficam absolutamente flutuantes. A gente tem dia que está alegre, tem dia que a gente chora à toa, tem dia que dá um desespero. Meu Deus, é uma vida que eu vou ter que cuidar, vou ter que arcar com as responsabilidades de uma vida. E eu vivenciei isso dentro da segurança de um casamento feliz. Aí eu fico imaginando o que passa pela cabeça, por exemplo, de uma adolescente de 15 anos, que engravida. Às vezes um cara que ela conheceu numa noite e se entregou. Mas a pergunta é simples, Helena. Essa pessoa que pensa em fazer o aborto, não só a pessoa que está grávida, mas talvez um parceiro, né? Ou o pai, ou a mãe. Se fossem eles o bebê, será que eles também seriam tão favoráveis, né? Quer dizer, todo mundo que quer uma boa está vivo, né? Está vivo porque... É, tem uma coisa também que precisa ser colocada, gente. É o seguinte, falo agora como pai e como avô que já sou, não é? Tem lá minha netinha Sofia, que está com um ano e três meses agora por completar. Que delícia, hein? E estou vivendo assim uma fase tão bonita da minha vida, quando a gente pensa que Deus já nos surpreendeu com tudo que a gente podia imaginar, ele ainda consegue ter mais coisas para nos surpreender. E a experiência avô é uma coisa ali. Então, quando eu olho a Sofia, ela está lá na tela do computador da minha casa. Teve um dia que a Dani botou uma foto dela, ela foi lá em casa e botou uma foto dela, e ela estava com um olharzinho assim, meio triste. E quando eu olhei, eu comecei a chorar. Aí eu falei, não, Dani, tira essa foto daí que eu não vou aguentar olhar para essa foto da Sofia. Aí trocou a foto. E eu olho para a foto, eu oro por ela, abençoo a vida dela e vê-la hoje como ela está. É uma coisa assim, é inexplicável. Então, por que é que eu estou dizendo tudo isso? Porque falo aqui como pai e falo como avô. E avô é pai com açúcar, né? É, eu sei disso. Muito bem. Então, eu quero deixar aqui uma palavra para os pais, Helena. Se de repente você se vê nessa situação, a sua filha, ainda menor, 15, 16 anos, apareceu grávida, não tome como primeira decisão expulsá-la de casa. Cobrar dela o porquê ela fez. Há um ditado que diz que o que está feito não está por fazer. Então, não torne maior o problema. A minha palavra para você é essa, acolha, acolha com amor. Eu conheço uma história na igreja da Lagoinha, de um membro da igreja, cuja filhinha também ficou grávida, bem novinha, e eu me lembro o dia que ele chegou para mim e me disse para a minha filha, me entristeceu demais. A minha filha, depois de tudo que nós ensinamos a ela, ela agora apareceu grávida e ela tinha parece que 16 anos na época. E ele estava assim, desesperado. Imagina se uma pessoa transtornada nasce a criança. Meu Deus do céu. A relação que esse irmão tem com esse neto é um negócio assim como eu nunca vi. É uma coisa impressionante a relação dos dois. E hoje o moleque já deve estar com uns 14, 15 anos já. Mas logo no início eu o via caminhando ali na igreja com ele, carregando ele para todo lado, a alegria dele. Mas o primeiro momento, a primeira reação dele foi assim de abandonar a filha, de não aceitar a filha. E a palavra é essa, olha, o que ela fez não está certo. Tudo bem, não está certo. Mas não vai também estar certo você agora rejeitá-la, expulsá-la de casa, ficar inimigo dela. Sabe por quê? Porque o que ela está gerando aí no ventre tem o seu DNA. E eu tenho certeza que na hora que você tiver a experiência de ver essa criança, de tomá-la nos braços, você vai entender o que eu estou falando agora. Até porque se ele fizer isso e botar ela para fora, ele está fazendo um aborto com ela viva e adulta já, né? É verdade. Porque ele está tirando ela de casa e está abortando ela da família. Quer dizer, é uma coisa louca. O meu consolo de hoje, depois de ouvir essa carta que eu sou leu no bloco passado, ele se emocionou de saber de tanta tristeza, é saber que eu tenho certeza que no mínimo, no mínimo, uma vida que ia ser abortada não vai ser por causa desse programa. Com certeza, a gente que conhece o nosso Deus, sabe que Ele é um Deus que Ele não faz nada por um acaso. O programa de hoje nem seria esse assunto, seriam outros assuntos. E de repente entramos com esse assunto. Eu tenho certeza que Deus colocou pessoas estratégicas em frente à TV e eu tenho certeza que você que está em casa nos assistindo, que está passando por essa situação e está completamente comovido aí. ou você que está forçando sua namorada a fazer um aborto, enfim, e está refletindo baseado nesse programa aqui, a gente queria deixar o telefone do Ange, que é esse grupo que está pronto para te servir, para te ajudar. E aí eu faço essa gente pergunta também, jogo na roda aqui. Está faltando falar mais disso? A gente vê muitas campanhas contra as drogas e tudo, eu vejo poucas campanhas contra o aborto. Quer dizer, graças a esse programa eu creio que muitas vidas vão existir e não existiriam porque algumas pessoas estão sendo tocadas por a gente estar falando disso dessa forma. Mas aí tudo bem, amanhã não vai ser esse tema mais e depois não vai ser. As mídias de uma forma geral não precisavam, as campanhas do governo poderiam investir um pouco mais no combate contra o aborto? Eu acredito que sim, porque eu acho que principalmente as meninas e as mulheres que tomam a decisão a primeiro ver do aborto, elas são debaixo da pressão de uma descoberta recente, do medo de uma acusação social, às vezes do medo da reação do pai e da mãe, entendeu? E às vezes movida por medo do outro, elas tomam um passo que elas vão ter que colher a consequência desse passo para o resto da vida. Então eu acho que é sempre válido a gente trazer à luz e falar assim, olha, escuta, independente da situação que você esteja vivendo, essa situação é de vida. Essa situação, por mais dramática que ela esteja sendo, ela vai no final redundar em vida ou em morte, segundo a sua decisão. Então não opte pela morte, opte pela vida, em nome de Jesus, procure ajuda. Eu quero deixar aqui o telefone do Ange, anota aí, às vezes você está nos assistindo em casa e você está vivendo esse drama. Eu quero te dizer, querida, tem gente disposta a te ajudar, eu acho que a igreja está aqui para fazer diferença nesse aspecto também, não apenas a iniciativa governamental, mas sobretudo a iniciativa da igreja cumprindo o seu papel. Então anota aí, é o 2551-8525, 2551-8525, ou 2552-2199, 2552-2199. Um detalhe, fala de novo todos os dois, porque eu quero alertar outro tipo de pessoa. Às vezes você não está precisando, mas anote, você pode mesmo precisar. Porque às vezes as pessoas nunca imaginam que vão precisar. Você que namora, tem namorado, enfim. Talvez eu tenha nem ela. Anote, é, anote, pelo amor de Deus, o pessoal do Ange é incrível. Fala porque às vezes você fala assim, não, não estou vivendo isso hoje. Se um dia passar pela sua cabeça uma atitude covarde com o mestre do aborto, saiba que você tem um pessoal preparado para cuidar de você. E lembrar também que o código é 31, né Helena? Isso, 31-2551-8525, 2551-8525, ou 2552, eu falei 21, não é não gente, é 2799. 2552-2799, o código de área é 31. Tem gente lá do outro lado da linha que vai poder te ajudar. E por falar no Ange, né, bom deixar bem claro, já foi dito isso, mas só complementando, que o Ange não é uma clínica de abortagem, é uma clínica de abordagem. Isso. Esse é o pastor Manelinho. Esse é o pastor Manelinho. Pastor, você está há quanto tempo pensando para falar isso aí? Que burro. Deixa eu falar uma coisa agora preocupante. Sim. Está aqui, ó. Acabei de pegar essa informação aqui. Dados de 2010, pesquisa científica da Universidade Federal de Brasília. Pasmem, eles chegaram à conclusão de que uma em cada cinco mulheres já fizeram aborto. Meu Deus. Que loucura. 22% das mulheres no Brasil já fizeram aborto. Caramba. E o Alex fez uma pergunta à Helena. Não sei se foi o Alex ou a Helena. Por que que não se trata isso na mídia? Foi você. É, por que que a gente não faz? Deve abordar mais, né? Deve abordar mais isso. A gente pode refletir. Será que porque aquilo que é feito escondido, às vezes muitas pessoas querem que permaneça escondido, porque é algo que pode ser vergonhoso para alguém testemunhar? Falar, olha, eu fiz um aborto e incentivo você a não fazer isso novamente. Então, geralmente, as pessoas se escondem. E quando você esconde um segredo que atormenta a sua alma, isso vira uma prisão. A pessoa não consegue fazer isso. Você está achando que é mais boa vontade mesmo, porque você vê várias campanhas contra a droga e não tem ninguém falando que eu usei droga. Tem várias formas de você lutar contra sem precisar expor ninguém. Mas eu acho que é falta de interesse mesmo. A droga atinge geral. Sendo cristão ou não cristão. Com uma estatística dessa aí, a situação é bem mais abrangente do que a gente imagina. Eu creio. Mas eu vejo assim, Alex. Quem defende a bandeira, vamos falar assim, quem defende o não aborto, quem é contra o aborto, melhor dizendo, somos nós que acreditamos que Deus nos deu a vida. A vida pertence a Deus. Agora você está falando, Charlão, uma coisa interessante e é preciso observar que nós que somos uma TV focada nesses valores familiares, falamos praticamente pouco ou nada sobre o tema. Hoje nós estamos aqui fazendo uma roda de discussão sobre a droga e graças ao pastor Márcio, inclusive. Ano passado, inclusive, nós colocamos muito, batemos muito contra o aborto. Teve um vídeo do pastor Márcio que o pastor Márcio fez uma grade de programação que para nós foi algo assim. Aqui a gente ainda bateu muito, graças ao pastor Márcio, inclusive, porque ele lembro que eu me ligava, filho, está passando aí o lance contra o aborto, ele enfatizou muito. Podemos ter feito mais? Acho que sempre pode ser fazer mais. Eu acho que pode até, e fica aqui a sugestão, de fazer uma campanha permanente. Nós termos vídeos institucionais permanentes, trocados, sei lá, a cada mês, com uma história diferente e com depoimentos, inclusive, até baseado nas experiências lá do Anjo. É verdade. Prazer e fazer disso um programa, vamos dizer assim, uma pílula. Me desafia, então, fazer um vídeo desse. Me desafia. Então está cumprido. Olha aqui, eu quero participar disso, viu? Quer? Então beleza, eu aceito o desafio, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio. Tem uma história que eu não sei se ela é ver na vida. Sério mesmo, vamos fazer. Tem uma história que eu não sei se ela é ver na vida. Tem uma história que eu não sei se ela é ver na vida. Só abri um parêntese. Prestou atenção, pessoal de casa, o que está acontecendo? Vocês estão fazendo parte de um momento histórico na Rede Super. Nós tomamos uma decisão de pauta no ar. Isso já transformou a rede de pauta. Vamos fazer a campanha. E lembrando que não era esse o assunto desse programa. Então a gente vê que Deus direciona todas as coisas. E a única diferença nessa reunião de pauta é que ninguém está brigando. Graças a Deus. Todos nós concordamos. Nem no intervalo. Mas brigando no bom sentido. Brigando para sempre fazer melhor. Para sempre fazer melhor. Mas tem uma história que eu não sei se é verdadeira. Eu vou passá-la como eu ouvi. Então não conta. Eu não sei se é verdadeira. Mas muita gente ouviu. Mas se não verdadeira, ela é muito boa como ilustração. É ótimo. Dizem que uma mãe teve um filho e esse filho nasceu com uma deficiência muito grave. Ela teve um segundo filho e esse segundo filho também nasceu com uma deficiência muito grave. Era um problema de estrutura genética e os filhos nasciam com problemas. Ela teve um terceiro filho que também nasceu com deficiências também muito sérias. Quando ela ficou grávida pela quarta vez, aconselharam ela a fazer o aborto. Porque disseram, olha, você já teve três filhos que nasceram com deficiências graves. Muito graves. Com certeza o seu quarto filho também vai nascer com um problema. E ela não aceitou fazer o aborto. E teve o filho. Ela também não tomou remédio. E esse filho é Beethoven. Uau! Eu já ouvi falar essa história também. Que nasceu com um problema de audição. Um problema de audição. Mas que não impediu de ser o gênio que ele foi. Uau! É uma lição pra gente, quem faz aborto deve pensar. Não prive o mundo que a gente vive de ter alguém que pode fazer a diferença nele por uma escolha egoísta. É verdade. É, mas aí também é outro conteúdo. Eu, por exemplo, se eu fosse um pai. Minha esposa, o primeiro menino nasceu com uma deficiência. O segundo com deficiência. O terceiro, no mínimo, é a tomate constitucional. Eu ia ligar também, né? Não, eu tô falando sério. Não tô falando de coroninha, não. Mas não, mas foi na época de Beethoven. Peraí, filho, a gente não pode, não pode. Foi na época de Beethoven, não tinha anticoncepcional. Não tinha sacolinha, não. Não, 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 filho. A gente vai trazer encorajamento. Enquanto algumas mulheres desistem mesmo, às vezes pressionadas de diversas formas, desistem da gravidez. Existe uma grávida aqui, gente, que eu quero trazer um VT pra contar pra vocês. A história da Lidiane. A Lidiane, ela tem uma deficiência física e ela lutou com muita garra pra levar a sua gravidez a termo. Vamos lá conferir essa linda história? Superação. Essa única palavra define bem a vida da jovem Lidiane, que nasceu sem as pernas e o braço direito. Minha deficiência, ela é de nascença, só que quando eu nasci, minha mãe, ela teve uns probleminhas de saúde. Então, não foi feito nada nela, assim, que comprovasse o que aconteceu, se foi algum remédio que ela tomou. Ela não fez pra Natal. Por ela não ter feito um acompanhamento médico, então, não foi concluído o que aconteceu. Determinada, Lidiane não deixou que a deficiência virasse um motivo para não aproveitar a vida. Minha infância foi uma infância tranquila. Eu, apesar de ser deficiente, vivi com outras crianças, assim, né, perfeitamente, brincava a mesma coisa, aprontava, apanhava, normal. Transporte escolar era difícil, não tinha, tinha que pagar um transporte particular, mas foi tranquilo concluir o ensino médio. Me arrependo de ter, né, tentado uma bolsa, uma faculdade, mas também tem tempo ainda pra isso. Ela varre a casa, lava a louça, passa a roupa e não vê nenhuma dificuldade nisso. Arrumei a casa, faço as coisas. Se eu tiver que sair pra fazer alguma coisa, resolver, eu volto também. Assim, eu tenho, assim, umas limitações, mas é mais difícil pra sair de casa. Até que em casa eu acostumei com o problema, entendeu? A gente adapta a situação. Então, eu não vejo dificuldade em lavar uma roupa, lavar uma vasilha, fazer uma comida. Pra mim, não tem dificuldade nenhuma. Grávida de cinco meses, a jovem conta que não acreditou quando o resultado do exame deu positivo. Eu não acreditei, não. Fiz um teste, isso de farmácia mesmo, normal, deu positivo. Fiz lá, esse negocinho de teste, eu não confio muito. Aí, mesmo assim, eu temei e fiz outro. Aí, deu positivo também. Mesmo assim, eu falei, ah, não, vou fazer o de sangue mesmo, que o de sangue vai ser, né, batado. Aí, fiz de sangue, de sangue deu positivo, falei assim, agora eu tô mesmo. Aí, depois eu fiz uma ultrassom, aí deu com o neném, tava bem. Aí, fiquei super feliz, né, porque tira aquela preocupação, que é peso, né, que é medo. Não tava preparado pra isso agora. A situação tá meio difícil, aí a gente tava dando tempo mais pra frente, depois que a gente estivesse na nossa casa, aí sim. Mas aconteceu agora, né, tem que esperar o abençoado chegar. A Ziel e Lidiane são casados há dois anos. O marido conta como essa história de amor começou. Eu já morava no bairro, ela também, então, geralmente sempre eu ia trabalhar, né. Aí, parece que a gente sempre pegava o mesmo horário, os meus ônibus, indo, voltando. Aí a gente acabou se conhecendo e tornando amizade, né. Aí depois a gente chamei ela uma vez pra ir no cinema, ficou me dando um bolo. Aí ficou, ficou me dando um bolo. Aí depois ela aceitou, a gente foi uma vez no cinema, aí fomos duas, aí a gente começou a dar uns beijinhos no outro, aí a gente começou a namorar. Aí nesse meio tempo já tem mais de dois anos já. Eu achei que eu ia cuidar dela, ao contrário, ela cuida de mim, é diferente. Ela faz de tudo. Surpreende. O sonho do casal é construir a casa própria, mas eles não têm condições financeiras para isso. A Ziel está desempregado. A gente precisa levantar o muro, construir, né. E o pessoal poder ajudar em termos de material, alguma coisa pra dar uma força pra gente, pra gente reerguir o que a gente construiu, começou a construir, né. Vai ser muito grato, vai ser uma ajuda, assim, enorme, entendeu. Porque tá acumulando muita coisa, então o neném já tá chegando, já tá... Falta pouco tempo, então é muita coisa pra dar um pouco tempo. A gente não tá tendo condições, assim, de fazer as coisas do jeito que precisava ter feito, entendeu. Acho que depressão, essas coisas, assim, não é de Deus, entendeu. E tem que viver a vida de acordo com aquilo que Deus dá pra ela, entendeu. Eu não queria ser assim, mas se Deus me deu essa forma, é que eu tenho capacidade de estar enfrentando, assim, entendeu. Assim, Lidiane e a Ziel vão tocando a vida, com força, determinação, amor e com muita vontade de serem felizes para sempre. Que assim seja. Uau, gente, esse programa de hoje tá acabando, não é? Que coisa linda, gente. Sensacional. Eu até pedi pra ver a data que foi essa matéria, mas também, de repente, o neném já até nasceu, né. É verdade. É, vamos por ali. Foi em junho do ano passado, já nasceu, né, então. Então já nasceu, né, então. Já tá recebendo visita, abriu porta pra visita. Agora, a gente comentava, enquanto assistíamos ali, não é, eu comentava. É, eu imagino que se, na época, tivesse sido constatado que ela tinha a falta desses membros, creio eu, a solução apresentada pra minha mãe talvez fosse o aborto. Ou seja, talvez a Lidiane não estivesse aí. Não estivesse aí contando essa história agora. Uau. Sem as pernas, sem o braço. E, pelo visto, ela disse que não sabe o que a mãe dela tomou, mas a característica toda é de que é aquele problema da talidomida, né, que fez tantas vítimas no Brasil e no mundo, né. É verdade. Crianças que nasceram sem os membros, né. Por causa da talidomida. Claro que fosse, né, porque na verdade ali, não é só a questão da deficiência dela. Você vê que ela lida muito bem com isso. Até o marido dela achava que ia cuidar dela e, na verdade, ela falou que ela ia cuidar dele. Mas ele teve a questão financeira também, porque ele tá desempregado. Você vê que o problema deles, no momento, não foi assim. Como foi em julho do ano passado, né, podia até fazer um levantamento, procurar saber se continua desempregado, né. Não procurar saber. Não é que tá a situação deles hoje, né. Então vamos apurar, vamos pedir até pra apurar isso aí, a produção, pra gente poder ir atrás. Fazer uma campanha aí. Mas um corte interessante, que no momento nenhum eu vi, né, era um questionamento da sua deficiência. Pelo contrário, ela é muito grata a Deus. Exatamente, assim. Pela sua condição. Eu não vi essa preocupação deles. Eu vi a preocupação financeira, assim. Ela falou, pô, a gente tinha planejado esse ponto pra frente e tal. Mas, e quando ela falou assim, mas, então vamos esperar o abençoado. É. Quantas vezes a mãe maldiçoa já antes, né. É verdade. Vamos esperar essa praga. Essa praga. Tem que dar, né. Já que vem, vem, né. E você vê no tom de voz dela a preocupação mesmo. Sim. Estou passando um momento difícil e eu sou pai de dois filhos também e é preocupado. Todo mundo aqui tem filha e a gente sabe que a gente preocupa com o financeiro mesmo. A gente preocupa muito. Outra coisa que ela colocou ali, né, um desejo dela que era o de estudar e que não teve condição de fazer uma faculdade, né. Você vê, às vezes, os deficientes somos nós que temos, de repente, todos os membros e encontramos dificuldade em tanta coisa. E, de repente, uma pessoa como essa nos dá uma lição de vida mostrando que, a despeito da falta de alguns membros, ela tem toda uma agilidade, tem toda uma disposição pra fazer coisas que nós não fazemos. E com essa fala a gente vai terminar esse bloco. Nós vamos pra um rápido intervalo. Sai daí. A gente já volta já já aqui no Encontros. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui no programa Encontros. Hoje falamos sobre um tema muito relevante, o aborto. E também, no último bloco, nós mostramos a linda história da Lidiane, que tem um problema sério de deficiência, ela não tem o braço direito e as duas pernas e vivenciou a gravidez no meio do ano passado. Então, nessas alturas, a gente acredita que o bebê da Lidiane já veio à luz e nós vamos apurar aqui pra saber como é que anda a Lidiane e seu bebê. Agora, no último bloco, o pastor Vanderlei terminou com uma frase interessante, eu queria que a gente desenrolasse um pouco por aí. Ele disse que talvez os grandes deficientes sejamos nós. Deficiência, às vezes, na maneira da gente enxergar as coisas. Com certeza. Vocês concordam com ele? Sem sombra de dúvida. Quando a gente toma conhecimento desse tipo de história, como da Lidiane, por exemplo, que é despeito de toda a diversidade, todo o problema, desemprego, uma deficiência física importante, ela... Não, a nossa deficiência começa em achar que o deficiente não é eficiente. Não é eficiente. Já começa a nossa deficiência aí. É verdade. Por exemplo, você já imaginou o cego ir no cinema? Você pensa que não, né? Mas vai. Mas é meio grana. Uma deficiência nossa achar que não vai. A minha visão mudou um pouco com a questão da deficiência. Quando eu, no período que eu fiz na universidade, tinha dois alunos cegos, deficientes visuais na sala. E eles eram fantásticos. E aí, a gente tinha uma matéria específica que era fotografia. E a gente pensou, os meninos estão... O professor falou com eles, olha, vocês estão liberados dessa cadeira, dessa disciplina, a gente vai pensar alguma coisa específica para vocês. E eles, não, a gente quer fazer fotografia. E aquilo, para mim, foi... A gente fica limitando eles, né, cara? E eles não são assim. E aí, eu acompanhei, eu assessorei uma das meninas no projeto da gente construir uma máquina mesmo nos modelos dos primórdios, né? Com aquela agulha, aquela caixa, né? Uma lata que a gente pinta de preto e tal, e tal. E ela captura a imagem. E ela foi falando comigo. Ela dirigiu a foto totalmente. Ela falou assim, Helena, tem uma árvore por perto? Tem. Eu quero que você direciona assim, assim, assim. E, gente, a foto ficou maravilhosa. Então, eu fico pensando assim, a gente que limita realmente as pessoas... Porque essa moça falou, foi interessante, porque ela falou assim, olha, varrendo ali, a área da casa dela, esse negócio de depressão, de tristeza demais, eu não acredito que seja de Deus. Ela entrou nesse ponto, talvez, porque a gente olha para o deficiente e fala assim, não, ela deve ser tão triste, Tadinho. É. A nossa, eu creio que a nossa deficiência é essa. A gente julga, sem querer julgar, mas a gente fala, nossa, que vida que essa pessoa vai levar. Como é que ela vai fazer? E ela mostra para a gente que não, que ela está mais resolvida, de repente, porque muita gente que está aí... É claro que eu acredito que ela não é feliz por ter essa deficiência. Mas ela é resolvida. Não, 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 discordo de você. Eu acho que a felicidade não está condicionada a esse tipo de coisa. Não, tu acha que alguém é feliz porque não tem um braço? Não, não, mas também não chegaria a dizer que ela é infeliz por isso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não, mas foi o que ela está dizendo. Mas ela é resolvida. Ela é resolvida. Eu acho que essa não é a questão. Ela falou assim. Eu acho que a felicidade, ela transcende, ela não está. Sim. Eu acho que ela se resolveu. É, mas é isso mesmo. Ela falou, a própria fala dela, ela disse isso. Ela assumiu, falou, Deus me fez assim, eu vou viver assim. Eu não posso dizer que eu gostaria de ter nascido assim, mas Deus me deu essa forma. Então, eu vou viver da melhor maneira possível. Amor, vamos ser felizes assim. Eu não vou me sentar e chorar. Eu vou viver da melhor maneira. E que é um assunto assim, interessante. Eu até queria deixar, sabe, Helena, um pensamento aqui. Então, já deixa o seu pensamento e as suas considerações. Pensamento como palavra de consideração final. Eu quero deixar aqui um pensamento que até eu postei outro dia no meu Facebook. Como é que chama mesmo a irmãzinha? Lidiane. Lidiane. Olha, você que está reclamando com Deus porque não pode comprar um sapato novo, lembra da Lidiane? Acabou. Acabou. Então, muito obrigado. Meu comentário. Parabéns pelo seu comentário. Então, sobrou para mim, né? Eu que sou uma mulher de muitas palavras. Eu espero realmente que esse programa, ele não tenha apenas tocado as suas emoções, mas que ele tenha penetrado assim, na profundeza da sua espiritualidade. Que você realmente repense que a vida é para ser vivida. E se há vida, Deus colocou vida dentro de você. Você mulher que às vezes esteja vivenciando o conflito. Olha, não faça as coisas porque as pessoas exigem isso de você. As pessoas estão colocando uma cobrança em cima de você. Eu acho que vai ter gente para te ajudar. Nós deixamos aqui o telefone do Ange. E a gente vai repetir de novo. Anota aí de novo. Só para deixar claro o seguinte. O que é o Ange? Só para o pessoal, quem pegou no meio do caminho agora, a gente falou tanto de aborto aqui. O que é o Ange? O Ange é um trabalho da Igreja Batista Lagoinha. Quer dizer, ele é um trabalho até... Internacional. Ele não está ligado só à Igreja Batista Lagoinha. Ele acontece em uma das dependências da Igreja Batista Lagoinha. Mas são pessoas preparadas para você que tem uma gravidez indesejada. O que pode ser indesejado? O pastor Vanderlei falou. Fruto de um relacionamento fora do casamento, uma gravidez na adolescência, dificuldade, medo, trauma de alguma coisa. E você pensa em abortar. Então você pode procurar as pessoas do Ange. Elas vão te auxiliar. Vão te auxiliar em todas as medidas necessárias, em todos os caminhos. E depois te acompanham até um pré-natal. E talvez necessariamente você nem está pensando em abortar. Mas isso está trazendo uma depressão dentro de você. Isso pode ajudar. Porque essa depressão está atingindo a sua gravidez. Vai comprometer o neném. Então às vezes você não está pensando em abortar, mas você está infeliz com a sua gravidez. Ou você conhece alguém que está infeliz com a sua gravidez. O pessoal do Ange vai poder cuidar de você. A sigla Ange significa Assistência a Mulheres com Gravidez Indesejada. Anota o telefone 2551-8525, 2551-8525 e o 2552-2799. E mais informações no lagoinha.com, www.lagoinha.com, que nós fizemos uma matéria com o Ange. Sensacional. E as informações estão lá. Legal. Lembrando que esse telefone é daqui. 31. Vendo Horizonte, código 31. 31. E assim a gente vai terminar o Encontros. Foi uma delícia estar com vocês. Com vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem mais. Até a próxima. Tem outro time amanhã ainda. Outro time amanhã. Amanhã é outro rodízio de encontros aí. Então amanhã nós temos um encontro. Você brilhou, Elen. Como sempre. Tchau, tchau pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.